A nossa posição aqui é de fazer um apelo para que nós possamos desarmar os espíritos e em nome da democracia brasileira colocar outra agenda. Nosso apoio virá para o ajuste fiscal. Todos os governadores irão se reunir separadamente com suas bancadas e nós faremos no dia 15 de abril próximo uma reunião dos nove governadores com todos os deputados federais e senadores do Nordeste para primeiro declarar apoio ao ajuste fiscal porque nós precisamos substituir a atual agenda política e econômica do país pela construção do cenário futuro. É por isso que assinamos com a presidenta a questão da saúde, do financiamento da saúde, a questão da segurança pública para que a presidenta comece a discutir com os governadores e implementar o plano de segurança pública. Para quem está na rua conversando com o povo, a população brasileira, no nosso entender, clama por soluções concretas e imediatas nessas duas áreas, a área da saúde e a área da segurança e por isso nós trouxemos essa pauta para a presidenta para que ela já trabalhe com os outros governadores de outras regiões. Obrigada. Obrigada.